Ah, e foi nessa missão aqui que meu jogo ficou travado praticamente, então beleza, vamos nessa aqui, vai ter um bunker aqui, então vamos eliminar a casa mata né, casa mata e bunker é a mesma coisa, então vamos nessa, vai ter uma vida de 50 ali na casa mata, então quem tiver com o cu na mão aqui vai ser bom, beleza, bem agora vamos ter que colocar os explosivos Vamos falar aqui com o carinha, nós somos o Doyle, o Doyle tá na Confedute 3 também, beleza, vamos pegar aqui os explosivos e já vamos descendo aqui, descendo não, já andando aqui Beleza, só uma parte aqui que eu tomei susto pra caralho, porque os carinha aparece praticamente em todas as paredes né, então já vamos pular aqui, é pular, não é pra descer não Já vamos procurar um malandrinho aqui Olha que esme Beleza, vamos fazendo isso Aqui não dava pular Mata os carinha aqui Planto explosivo Vem aqui, implanto explosivo Falta mais duas áreas pra gente colocar o explosivo, então já vamos subir aqui Oh shit Que escada Sobe aqui Epa Desce aqui de novo né Oh cara Agora desce nessa parte Eu fui pra escada errada Beleza, dá um pulo mortal aqui pra escapar do Da fadiga né Planta a bomba Implanta a bomba E vaza Bem, a bomba não vai explodir, a gente vai detonar ela No véio, é tomar no medo do toba Beleza, se vocês prestarem atenção vai dar pra escutar o trem chegando E os carinha, como é muito frio da puta, vão deixar nós pra trás se vocês demorar E cheio de armamento é um tiro Ou é esse esmongão atirando, não sei O Inga não vai deixar a gente detonar a bomba Muito legal da parte dele Então Inga Olha lá, vai me dar umas honra porque eu fiz um trabalho pesado Beleza Não usem ainda, ele vai ter que mandar a gente explodir Olha lá Quando ele abaixar a mão e falar Fire, a gente explode E pronto Bem bonito, se esse aqui tivesse o gráfico do Modern Fire 2 Mas não tem Infelizmente Fazer o que? Beleza Beleza, detonamos um Esse trenzinho lazarento que é pra Berlim Então já vamos voltar lá pra trás Porque voltar pra frente não dá Beleza, agora vai vir uns inimiguinhos nossos aqui Que vão ferrar nossa vida Onde tá vindo esses tiros? Nossa velha, da metradora do tanque ali E eu acho, né Deixa eu dar um F5 aqui Bem, se vocês quiserem voltem pra pegar a vida Eu não vou voltar não Então vamos nessa Vamos nessa Os caras estão atrás de nós Quando eles pararem, vocês param também E Já começam a atirar na luz Eu tinha uma ideia Vou voltar ali atrás e pegar a vida, né Porque eu acho que ainda tem um pouco Não tem vida Mano, toba Pera aí que eu vou ter que voltar agora ali atrás, né Beleza Apertei F9, acabei voltando aqui Era isso que eu queria fazer Apertando F9 vocês recarregam Coisa, né Então Vamos fazer cagada não e vamos usar granada Que agora é muito importante Mas não gasta tudo, porra Manda granada Manda umas duas só Ah, os caras ainda vão morrer a maioria Beleza, vamos procurar vidinho aqui agora Tem uma vida ali que eu tô vendo O bom é que a vida brilha, né Então Assim que a gente encontrar Sempre nessas patrulhas vão ter uma vidinha que eles vão deixar pra nós Então vai ser bem útil Beleza O caminho ali vai estar bloqueado A gente vai ter que voltar e pegar o caminhão Né, porque Tinha uma pá de carinha chegando Então vamos ter que voltar pra pegar o caminhão Beleza Aqui vai aparecer uns carinha Então Vamos dar pro saco Nossa Véi Cês viu isso Nossa senhora Jesus amado Nossa Véi Mano, cês Viu a puxada que deu aqui no mouse Véi Nossa senhora Dá licença Não tem vida aqui Lá mãe Beleza Ingron Abra aí pra nós Beleza Vamos descendo Ali a casinha que a gente viu antes Agora mais um bloqueio do jogo Nós não voltamos mais pra trás Eba Filmeza Vai vir mais soldados aqui Pra encher a paciência Como sempre 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 Beleza É Vamos procurar vidinha aqui Que eu acho que tem vida aqui ainda Tem Uhul Então qualquer coisa Deixe uma vida aqui ainda Vai ser bem útil também Nossa Véi Os carinha não mata nada Mano Beleza Vamos ver se tem vida aqui dentro Beleza Vamos ver aqui não tem vida Não é que que bosta desse inferno É por isso que eu não gosto de jogo de vida Vai entrar aí fiote Beleza Vamos entrar aqui também Já vamos abaixar aqui meu fi Abaixa meu fi Beleza Olha que bug da porra Dá pra ver a cabeça do malandro aqui Beleza Vamos deixar essas granadas estourando Agora vamos sim Atirar nos carinha Só meter bala mesmo aqui agora Olhem aqui pra frente Sempre Toma cuidado com esse tanque Vocês vão ser atingidos Vai lá smiths Beleza Você está vindo um Caminhão pelos dois lados Então a gente vai dar uma Rezinha Beleza Agora sim Vai uma parte bem chatinha Que eu provavelmente vou morrer Caso vocês sejam com mais vida Vocês não vão morrer Então Sigam essa aqui Estratégia minha Deem um salve ali Já levantem Manda granada E Torce pra Deus Beleza Então é isso Cambada Terminamos aqui Mais uma parte Do 10º de Call of Duty Unite Ofensivo Então Qualquer coisa Os carinha estão com uma RPG Ali Então vocês mandam a granada Ou dar tiro no cara Pra atrapalhar Ele de atirar Porque se eles atirarem Você já viu Não vai pro saco Eu também mandei a granada Porque o carinha Vai ter que pegar a granada Ou sair correndo Então dá pra ele atirar Então é isso Cambada Até a próxima parte Do detonado de Call of Duty Unite Ofensivo Falou